Objetivo estratégico 3. Tratamento adequado de pessoas com transtornos mentais Ações programáticas a. Estabelecer diretrizes que garantam tratamento adequado às pessoas com transtornos mentais, em consonância com o princípio de desinstitucionalização. Responsáveis Ministério da Justiça, Ministério da Saúde A. Propor projeto de lei para alterar o Código Penal, prevendo que o período de cumprimento de medidas de segurança não deve ultrapassar o da pena prevista para o crime praticado, e estabelecendo a continuidade do tratamento fora do sistema penitenciário quando necessário. Responsáveis Ministério da Justiça, Ministério da Saúde A. Línea C. Estabelecer mecanismos para a reintegração social dos internados em medida de segurança quando da extinção desta, mediante aplicação dos benefícios sociais correspondentes. Responsáveis Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Sane A. Línea C. Estabelecer mecanismos para a um nível de Lao T�istant